No quarto estado mais pobre do Brasil, a notícia de que tem servidor público ganhando quase 300 mil reais por mês, deixou a população revoltada. Não tem justificativa para isso. Eu acho injustiça isso. O nosso estado é um dos mais pobres do Brasil, né? Para o juiz ganhar seus 300 mil aí, é uma pouca vergonha para o estado. O Tribunal de Justiça do Tocantins é considerado de pequeno porte pelo Conselho Nacional de Justiça. O estado é novo, se emancipou de Goiás há apenas 30 anos. Mas os salários pagos aqui superam até mesmo o da instância máxima da Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal. São 129 magistrados na folha de pagamento do tribunal. Em dezembro do ano passado, cada juiz e desembargador do estado recebeu em média 112 mil reais. Apenas cinco juízes tiveram rendimento líquido abaixo do teto do funcionalismo, que é de 39 mil reais, o equivalente ao salário de um ministro do STF. Segundo o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de Tocantins, o maior salário foi pago ao desembargador José de Moura Filho, 285 mil reais. No ano, o magistrado também é o recordista, 875 mil reais. Um caso chama a atenção. Mesmo afastado do tribunal desde 2011, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, por conta de uma investigação da Polícia Federal, o desembargador Amado Silton Rosa recebeu em um único mês quase 252 mil reais, 30 mil reais de subsídio, 5 mil de indenizações e 215 mil de direitos eventuais, que podem ser férias, gratificação natalina ou pagamento retroativo. Este economista especialista em contas públicas explica que, em tese, nenhum servidor público deveria receber mais que um ministro do Supremo, mas os benefícios e indenizações deixam o contra-cheque de alguns servidores muito acima do teto do funcionalismo no Brasil. Os salários, eles têm de obedecer ao princípio de que não haja exageros que fossem uma situação de privilégio muito óbvia dessa categoria de servidor público em relação à média da população. Isso não deveria acontecer. A sociedade tem de se mobilizar para que algo seja feito no sentido de corrigir e evitar que novas formas venham a aparecer. Em Goiás, a situação não é diferente. Em 2013, o escândalo da Comurg expôs servidores do órgão da Prefeitura de Goiânia recebendo por mês cerca de 80 mil reais, quando o salário inicial do servidor era de cerca de 3 mil reais. No ano passado, um defensor público do Estado recebeu mais de 330 mil reais num único mês. O salário base era de 30 mil reais, mas 270 mil eram apenas de licença-prêmio indenizada. E como nós estamos num país tão desigual, com tanta pobreza, é muito difícil a gente aceitar que haja uma disparidade tão grande entre salários de certos servidores públicos e a média da população. Isso tudo deveria ser evitado e deve ser combatido, que mesmo que seja respaldado por alguma lei, seguramente há dúvidas sobre a sua legitimidade. E além de caro, os serviços públicos são pouco eficientes. Cada magistrado do Tocantins recebe, em média, 1.359 processos por ano, 113 por mês, números menores que o do Tribunal de Mato Grosso do Sul, que tem porte parecido. O custo por processo no Tocantins pode chegar a 647 reais, mais de 50% acima do processo mais caro do Estado do Centro-Oeste. Jorge sofre com a ineficiência da justiça e com a falta de dinheiro para outras áreas do Estado. Desde 2012, ele entrou com uma ação para conseguir uma cirurgia no fêmur, que foi recusada pelo SUS. Com a demora, a situação do motorista piorou e ele está, há um ano, internado no maior hospital público de Palmas. É igual você viver o mesmo dia, entendeu? O mesmo dia, a mesma rotina, o tempo todinho. Sem sair para lá nenhum, só no quarto, desce aqui embaixo, está assistindo a televisão, volta. E é assim, todo dia, todo dia, você não sabe nem como é explicar como é que é passar um ano aqui dentro. Então, vamos lá.